Gravando o vídeo mais incrível do mundo Um Siri fazendo barra Vamos seu Siri, dê seu depoimento Turma, ele anda pro carnaval, vai ficar forte, tá ligado? Pode sair na mão com os caras lá, porque porra, disse que o carnaval de Salvador o bicho pega Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval, tem que ficar torado daqui pro carnaval, tá ligado? Tchau